Sou de sangue mais nobre, onde tudo tem mais graça, É pesar de bairro pobre, a mora que lá passa. É pesar de bairro pobre, a mora que lá passa. No lago tem rio, há putos que andam a bola, que és no meio do caminho. E no ar e a escola, mesmo no meio do caminho. E no ar e a escola, há vestir-se de saudade, Em cada canto, ouve ela, há sonhos, felicidade. No brindou-me à dorelha, há sonhos, felicidade. No brindou-me à dorelha, e nem houve mensageira, Em cada canto, ouve ela, há sonhos, felicidade. No brindou-me à dorelha, 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 há sonhos, felicidade.